Ah, isso é de coração, é muita emoção Uuuuh, uuuuh Tô abrindo de tudo, já tem que ficar junto Uuuuh, uuuuh Eu vou te acompanhar Preciso de você Tô abrindo de tudo, já tem que ficar junto Uuuuh, uuuuh Eu vou te acompanhar Preciso de você Tô abrindo de tudo, já tem que ficar junto Uuuuh